Oi, oi. Boa tarde. Eu estou atrapalhando aqui na frente. Eu sei que eu sou pequena, mas está bem na frente aqui para vocês ou está ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Meu nome é Anne. Eu vou falar um pouco com vocês sobre de que vale a tecnologia sem as pessoas. É porque, assim, esse evento, a gente fala o tempo todo de tecnologia, de inovação, do futuro. Mas é sempre bom a gente lembrar que, no final das contas, a gente está fazendo para pessoas. E essas pessoas são importantes. A gente tem que lembrar que é todo mundo diferente. Então, a gente está com um problema técnico que eu não estou com o passador, então eu vou ficar dando um toque, mas está tudo certo. Pode passar. Quem sou eu? Eu sou a Anne. É Anne Mendes ou Anne Pereira. Na verdade, eu sempre assinei Anne Mendes, mas desde que eu voltei para a academia, você coloca o primeiro e último nome, né? Então, agora é a Anne Pereira. Atendo por tudo. Anne, eu sou publicitária, trabalho com design há cerca de 13 anos, tenho formação em pós-graduação em artes visuais, e atualmente eu estou no mestrado em design, trabalhando com questões de acessibilidade e inclusão. Como que eu fui para isso? Eu sou surda de um ouvido, nasci surda de um ouvido, nunca foi uma grande questão para mim, mas, às vezes, é. Porque é uma diferença. E quando eu entrei no mestrado, eu queria trabalhar questões de empatia. como que o design poderia colaborar para gerar empatia em outras pessoas. E comecei a estudar várias coisas, tal, e eu tenho uma amiga que trabalha com crianças autistas. E ela começou a me apresentar a esse mundo do autismo. Eu, nossa, que interessante, vou trabalhar com crianças autistas, porque quando a gente fala sobre autismo, sempre se fala de crianças autistas. Aí eu entrei em contato com alguns psicólogos e terapeutas ocupacionais que trabalhavam com autistas. Eles, não, a gente vai te colocar em contato com autistas para você entender qual que é a realidade deles, já que você quer trabalhar com empatia, nada como dar voz a quem tem a voz. Quando eu fui conversar, eram adultos. Eles crescem. Eles deixam de ser crianças autistas e se tornam adultos. E o que eles falaram? Pô, o que vocês pensam quando falam de crianças autistas? Acham que a gente nasce autista, é criança autista, e de repente cresce e vira neurotípico. É uma... É interessante. É um ponto bacana de se falar. Aí eles, pois é. O que que acontece? Nós somos adultos, temos um autismo que é como se fosse um autismo mais leve, apesar de não ser bacana falar isso, porque o autismo é todo um espectro de variações. Mas... Aí eles falam, a gente tem questões que nos impedem de socializar, nos impedem de trabalhar, ou de fazer outras coisas, mas nós não somos como aquela criança autista clássica que sai correndo por todos os lugares. e nem por isso somos menos autistas. Enfim, assim, a minha pesquisa de mestrado hoje é sobre... Eu estou criando um guia de parâmetros para a construção de produtos que auxiliem uma melhor qualidade de vida para adultos autistas. Porque, como o autismo é muito variado, é diferente de, por exemplo, um cadeirante, ele vai precisar de uma rampa para acessar os lugares. Ele vai precisar de um banheiro acessível. Mas um autista, como tem uma variação muito grande, não dá para a gente querer adaptar todos os lugares. O meu projeto consiste em tentar, ao invés de mudar o lugar para a pessoa ficar, criar alguma coisa que faça com que essa pessoa se sinta confortável em qualquer lugar. Está sendo isso. Eu estou no meio do mestrado. Agora que as coisas estão começando a andar, não é tão... Quer dizer, eu ia falar que não é tão simples como todo mundo imagina, mas... Eu não sei se vocês imaginam que seja muito simples, mas é um pouco mais desesperador o começo. Porque até você entender sobre o que você vai falar, é um percurso muito grande. Mas está bem bacana. Estou trabalhando com acessibilidade há algum tempo. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Onde que eu estou agora? Deixa eu passar. Vamos lá. Desde criança, a gente sonha com autonomia. Com o primeiro carro, quando a gente vai ter o nosso primeiro emprego, e vai poder ir para a festa que quiser, sem ter que pedir para os pais, e vai poder sair, depois eu vou morar sozinho, ou eu vou casar, ou eu vou fazer qualquer coisa. A gente sempre imagina isso. Só que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Na verdade, a gente percebe, independente de qualquer coisa, que a vida adulta, que essa autonomia, nunca vai ser muito plena, e que os boletos, às vezes, são muito maiores do que o que a gente ganha com o trabalho. Mas, quando a gente é criança, é tudo muito fofo. E tudo muito bonitinho. Tem algum deficiente aqui? Alguém tem algum tipo de deficiência? Não? Só para saber. Então, assim, todo mundo aqui, teve mais ou menos, independente de condições financeiras de família, todo mundo teve isso, de criança, querer crescer, resolver, e depois ver que as coisas não são bem assim. Eu não sei vocês, mas eu ando bastante, eu sou uma pessoa muito dependente de Waze. Eu tenho carro, eu sou de Brasília, moro em Brasília, e não ando sem Waze para ir para a minha casa. Porque a autonomia, ela é super valorizada. Então, assim, isso aqui é um gatinho, os gatos, eles têm uma mania de se lamber, porque é a maneira como eles tomam banho. Isso é uma coisa completamente instintiva, e completamente natural para o gato. Como para a gente, toda essa questão da autonomia. Mas, às vezes, acontecem coisas que os debilitam. Esse gatinho, por exemplo, ele não consegue tomar banho sozinho. Então, ele tem a ajuda de um humano que fica limpando. Significa que ele é menos gato? Significa que ele é menos fofo? Ele só é diferente. E a deficiência é isso. É uma diferença. É aquela velha máxima diferença entre igualdade e equidade. O que é igualdade? É você oferecer exatamente as mesmas oportunidades para pessoas diferentes. e nem sempre elas vão conseguir. E não é por ser menos capacitadas. É apenas por serem diferentes. Equidade é você oferecer oportunidade para todo mundo, para todo mundo estar na mesma forma de... para todo mundo conseguir fazer a mesma tarefa. Então, por exemplo, aqui todo mundo quer pegar um fruto. Só que tem um menor do que o outro. Significa que ele seja menos capaz? Não. Ele só é menor. O que a gente faz? A gente oferece recursos que façam com que ele consiga pegar o fruto, no caso. Então, assim, falando um pouco de negócio, essas pessoas são pessoas que poderiam estar aqui na campus, que poderiam ser nossos irmãos, amigos. São pessoas completamente comuns. Certo? Alguém consegue ver alguma coisa semelhante neles? Ninguém? Todo mundo é ser humano. Mais alguma coisa? Todo mundo aqui tem dois olhos. Pode passar. Um nariz e uma boca. Todos eles têm isso. É como todo mundo aqui. E aí se acabam as semelhanças. Cada um tem uma história de vida. Quando a gente vai trabalhar com marketing, a gente costuma criar personas para imaginar, ah, o meu consumidor final, para você não falar apenas, ah, é classe média, tem entre 18 e 30 anos. Você coloca, o meu é classe média, é uma mulher, e ela costuma fazer isso, isso, aquilo. Só que a gente esquece que as pessoas são diferentes e que uma mulher negra, classe média, não vai ter a mesma vida que outra mulher negra, classe média. Porque são diferentes. Então, a gente tem que se lembrar que as semelhanças acabam aí. Claro, quando a gente vai criar uma estratégia genérica, a gente pensa de uma maneira mais genérica. mas é sempre bom se lembrar que cada um tem uma particularidade. Ah, garoto. Porque, por exemplo, eles podem ter histórias diferentes. Uma pessoa pode ser surda, a outra pessoa pode ser analfabeta, a outra pessoa pode ser disléxica, a outra autista, a outra pessoa pode ser idosa. e idoso não é uma deficiência, mas é uma coisa que vamos torcer para que todo mundo seja um dia. E, na verdade, isso vai tornar a gente dependente de muita situação. Então, assim, as pessoas são diferentes e a gente tem que levar isso em conta. Porque, no final das contas, a acessibilidade é você oferecer igualdade de oportunidades, ou seja, equidade, que aí você vai gerar inclusão naturalmente. Então, assim, o que é a deficiência? Deficiência é um conceito em evolução de acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela resulta da interação entre as pessoas e as barreiras que atrapalhem ou facilitem a plena participação na sociedade. Então, por exemplo, lembra que eu sou surda de um ouvido? Isso não costuma ser um problema para mim na maior parte do tempo. porque eu nunca precisei falar em Libras. Eu consigo conversar com vocês tranquilamente, eu não preciso de um intérprete. Um lugar como esse me atrapalha muito. Por exemplo, eu não escuto do ouvido direito. A palestra aqui, para mim, é completamente indiferente. Agora ali, ela me atrapalha muito. Isso é uma situação. Mas eu sei que para vocês, eu sei que para vocês que escutam dos dois ouvidos, também é uma questão ter barulho dos dois lados. Para mim, na verdade, é uma vantagem que eu só estou sendo atrapalhada de um lado. Então, assim, a deficiência consiste nisso. Por exemplo, esse exemplo aqui, se esse idoso que está mexendo no computador, se ele está mexendo num software acessível, onde as letras aumentam, não sei o quê, está tranquilo para ele. Mas, se é tudo pequenininho, é ruim. Então, é um conceito em evolução que depende muito. E a acessibilidade é a condição para a utilização com segurança e autonomia da pessoa com deficiência. Lembrando, isso pode servir para todo mundo. Porque, por exemplo, uma pessoa, uma mãe com um carrinho de bebê, ou um pai, ou uma pessoa com um carrinho de compras, vai aproveitar uma rampa que foi feita para o cadeirante. Então, acessibilidade é isso. É você oferecer acesso. Então, a prática inclusiva consiste em reduzir as barreiras. Então, assim, mas, Anne, aqui está todo mundo falando de negócio, está todo mundo falando de inovação, empreendedorismo, o boleto está aí, vamos fazer alguma coisa? Então, eu vou dar uma fórmula mágica para vocês de aumentar as vendas e a visibilidade ou os views em pelo menos 25%. Sem precisar monetizar, sem precisar colocar o anúncio do Facebook, que é legal, nada contra, ou do Instagram, ou do YouTube, sem precisar fazer isso. Sabe como? Vocês sabiam que 23,9% da população tem algum tipo de deficiência? e não é só deficiência grave, existem vários graus. Pode ser uma pessoa com baixa visão é deficiente, eu? Então, assim, você oferecer acesso, você colocar no seu Instagram, você colocar uma hashtag para cego ver e explicar o que está ali na sua foto, vai fazer com que uma pessoa que seja cego, por que ele é cego e ele não pode querer mexer no Instagram, por exemplo? Ele pode, qual o problema? Dessas 23,9%, isso é de acordo com o IBGE de 2010, ano que vem vai ter outro e eu tenho certeza que vai aumentar e não é porque nós estamos todos ficando deseficiente, meu Deus, coitado de nós, é só por uma questão de diagnósticos, diagnósticos estão sendo compreendidos, por exemplo, do autismo é muito recente, então as pessoas ainda estão entendendo o que é. esse número são 45,623,910 pessoas, isso aqui no Brasil, eu não sei vocês, mas eu acho que é um número considerável para alguém que tem um empreendimento. Existem quatro principais tipos de deficiência, visual, física, cognitiva e auditiva. Dentro do cognitivo existem várias, existem variações de todos eles, mas assim, Anny, eu sou um empreendedor, nunca aparece, eu tenho uma loja e nunca aparece um cadeirante na minha loja, então eu não vou fazer um cardápio em braile, porque, não aparece ninguém, mas será que não aparece ninguém exatamente porque você não tem o acesso? Porque imagina, você ir com uma pessoa cadeirante que você tem que ficar carregando, é extremamente desconfortável para a pessoa e para quem está junto. Eu falei do cadeirante e falei do braile, pera, cadeirante e rampa e braile para uma pessoa cega. se você coloca um braile em um cardápio, você pode falar assim, ah, não preciso, eu tenho um restaurante e tal, não preciso porque é um, eu não recebo esse tipo de público. Mas, gente, Oi? Quero. Muito obrigada. Só um serve, obrigada. Gente, ninguém repara o look que eu não me olhei. Ah, obrigada. Enfim, você pode, já melhorou, você pode não ter esse tipo de cliente exatamente porque ele não tem acesso. Imagina um cego chegar a ler e você tem um cardápio de três páginas e tem que ler tudo para a pessoa. Você vai falar, não, você gosta de frango, come frango. Fim. Então, assim, é importante a gente pensar para empreender mesmo e a gente está num momento em que as coisas estão mudando. A gente está, eu acho que vocês já viram aqui em várias palestras como as coisas estão acontecendo rápido e vai ser cada vez mais rápido. Então, assim, por que me preocupar? Primeiro, responsabilidade social. Você não quer ser a pessoa que tem uma loja com uma escada super estilosa, super incrível para acessar o banheiro. E não é só o cadeirante, é o idoso, é a pessoa com labirintite, é a pessoa com o pé grande. É muito estiloso, é muito legal. Mantém, mas tem uma opção para quem não quer subir uma escada ou para quem não pode. Segundo, riscos legais. Hoje, existem várias leis, né? Você é mutado se você não oferecer uma acessibilidade mínima. E outra, maximização de lucros, como eu falei, 25%. Então, gente, incluir pessoas é gerar renda. Agora, sim, legal, tal, mas o que que eu faço? Tô começando alguma coisa, tô começando no trabalho, tô querendo entender o que que fazer? Como que eu começo? Primeiro, tira da sua cabeça a questão da linha de produção. A gente não tá mais em tempos modernos onde cada um faz uma coisa e não sabe como que é o começo do processo, como que é o final. Entenda o processo. Entenda que todos nós temos que ser solucionadores de problemas. Se você não é no trabalho, você vai ser em casa. Se você não é em casa, você vai ser entre os seus amigos do colégio na hora de fazer um trabalho. Então, a gente tem que entender de processos pra conseguir resolvê-los. Então, a gente tem que acabar com isso. Outra coisa, a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais diversa. Como? Tendo diversidade. Olha esse evento. Vocês acham que não tem nenhum deficiente que se interessa por esse tipo de coisa? Eu acho que aqui é o melhor exemplo de falta de acessibilidade. Ever. Porque, assim, vocês já... Alguém aqui já foi em algum show no Monega Rincha ou vê algum jogo e já precisou ir ao banheiro no meio do rolê? É desesperador. Gente, eu tenho um metro e meio. É horrível pra mim. Eu seguro até não aguentar mais. Eu fui num show aqui e falei nunca mais. Isso, eu sou uma pessoa pequena. Agora, e se eu fosse uma pessoa alta, se eu fosse uma pessoa idosa, se eu fosse uma pessoa obesa, não assiste jogo, né? Não assiste show. Aqui, por exemplo, pra entrar é extremamente complicado. Um cego, ele teria que vir com alguém trazendo o tempo inteiro, porque não tem zero acessibilidade. As sinalizações mostram que nos banheiros tem pra cadeirante. alguém achou? Porque tem a sinalização. Lembra da questão legal? Deve, eu fiquei sabendo que tem um banheiro lá no final. Bacana, né? Você que é cadeirante não segura porque não vai dar tempo. Basicamente. E aqui eu vou contar um testemunho de vida. O que aconteceu recentemente? Fui comprar um fone bluetooth pra malhar. e como eu sou surda de um ouvido, eu comprei, eu queria comprar um só de um lado. Não tem por que eu comprar um negócio enorme pra colocar na minha cabeça se eu não escuto. E malhar com fio, eu sou um pouquinho desastrada, a chance de eu derrubar tudo e quebrar é enorme. Comprei um fone sem fio, super bonitinho. Olhem só. Olha que gracinha. lindo, bacana, fofo, baratíssimo, gente, em qualquer plataforma online você encontra tipo 30 reais. Dura uma hora e meia, beleza, não malha mais que isso mesmo, nem gosto. Comprei. Quando chegou em casa, eu toda feliz, falei, finalmente vou malhar, só não estava malhando por causa disso. Quando chegou, ele só serve no ouvido direito, que eu não escuto. lembra da questão da deficiência, que é um conceito em evolução? Eu me senti tão deficiente, eu me senti tão não inclusa, por que que não faz um negócio que cabe em qualquer ouvido? Porque mesmo vocês que escutam dos dois ouvidos, eu já vi vocês trocando de orelha quando está falando muito tempo no telefone, com a mãe, contando todos os problemas. Porque cansa, eu não troco, mas eu só uso de um, eu até tentei usar no meu ouvido que eu escuto, mas ficou todo torto, ficou muito zoado. O que eu tive que fazer? Eu entrei num grupo de Facebook, de troca, pedi, gente, por favor, alguém troca um fone de ouvido Bluetooth por um fone de ouvido Bluetooth? Aí a galera, como assim? Não, é porque eu sou surda, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu ainda vi um cara comentando assim, ah, você pode apenas colocar o de dois e tirar o som. Falei, posso, mas eu também posso não querer. Eu acho que eu tenho o direito de querer colocar só em um lado. Até porque, como eu nunca usei fone do meu ouvido que eu não escuto, machuca. Não sei porquê, eu acho que a nossa orelha começa a deformar de tanto usar fone de ouvido, porque deve ser isso. Mas enfim, não rolou. Essa é a história de como eu ainda não consegui malhar. Mentira. Mentira, consegui trocar. E consegui trocar por um, sabe aqueles bem antigos que são, que a galera usava na época que era o Nokia, o tijolão, quando começou a sair fone Bluetooth, que é um negócio retão assim, não é bonito, mas funciona, consegui trocar, deu certo. Eu tive essa opção. Agora um cego que vem aqui, ninguém vai colocar um piso tátil em cima da hora só porque chegou um cego. Então assim, não pensar coletivamente significa sempre marginalizar alguém. Marginalizar alguém, vocês lembram a questão de lucro e tudo mais? Marginalizar alguém é queimar dinheiro. Você está fazendo toda uma questão de monetização e de propaganda e não sei o quê e está esquecendo que 25% da população tem algum tipo de deficiência. e assim, gente, eu sei que não dá para incluir todas as pessoas do mundo de uma vez, mas a gente consegue fazer melhor do que isso. Pode, pode passar? Então, falando de design, o design tem um tipo de pensamento, uma metodologia que foi criada entre os anos de 94 e 97 por um grupo de pesquisadores americanos que se chama Design Universal. O Design Universal consiste em criar ao máximo, para o máximo de pessoas, para o máximo de idades e para o máximo de habilidades. Então, é por exemplo, ao invés de fazer o último banheiro acessível para um cadeirante, por que a gente não faz uns banheiros maiores que um cadeirante, um obeso, um idoso pode usar da mesma maneira? porque, assim, aqueles apoios para um cadeirante, um idoso usa também. Então, o Design Universal é isso, é você ampliar. E eles criaram sete princípios, que são sete dicas para o que você deve pensar ao criar um produto. Primeiro, usa equiparável. É quando esse seu produto ou empreendimento possa ser usado por pessoas da mesma maneira. Então, por exemplo, aqui é um teclado com braile. Então, eu que enxergo consigo usar e uma pessoa que não enxerga também. Uma porta com sensor, ela é facilmente usada por uma pessoa que não tem nenhum problema no motor, por um cadeirante, por um cego ou por um distraído, porque já rolou, gente. Acontece. Mesmo com sinalização. Segundo, uso flexível. Eu não sei se vocês estão reparando, mas essa tesoura ao lado é uma tesoura para destros e canhotos. Eu tenho uma colega que ela é canhota e ela disse que nunca conseguiu recortar. Ela era péssima em artes quando era criança, porque ela tinha que usar a mão direita, porque a tesoura era assim e é o jeito certo. Ela nunca conseguiu fazer isso. e ela, depois de velha, depois de velha, eu tenho 30 anos, ela é mais nova do que eu? Tenho 31, na verdade. Ela comprou uma tesoura para canhotos. Ela falou, caramba, agora vai rolar. Não rolou, gente. Ela sempre cortou errado. Ela não ia conseguir. Ela não tem muita chance artística, mas ela é uma profissional bem sucedida. Ela trabalha no RH de uma empresa legal. Está tudo bem. Esse e-reader é um Kindle com uma tecnologia assistiva que lê. Então, assim, para um cego, ele apenas passa o dedo e consegue ouvir o que tem ali. Vamos combinar, gente. Isso aí serve muito bem para a gente também quando está com aquela preguiça de ler e quer ouvir um... de repente o livro se torna um audiobook. O terceiro, uso simples e intuitivo. Lembra que naqueles exemplos iniciais tinha uma pessoa analfabeta? Isso aqui, você sabe onde que é de homem e onde o banheiro é masculino, onde é feminino. Ah, mas nem toda mulher usa saia. Gente, calma. É só para representar mesmo. Está tudo bem. Informação de fácil percepção. Eu coloquei esse exemplo, mas esse exemplo não é bom. Só que eu não encontrei nenhum exemplo bom. Isso aqui é uma informação de fácil percepção que, por exemplo, é um mapa tátil que você quer procurar qualquer lugar, a gente que enxerga consegue olhar o mapa e entender onde está cada coisa. Uma pessoa que não enxerga consegue passar a mão no mapa e entender. Se a pessoa é analfabeta, ah, gente, aí já é demais, né? E dá para fazer. Esse exemplo aqui, inclusive, se colocasse uns símbolos, ia gastar até menos espaço. Dá para fazer essas pequenas adaptações. Quinto, tolerância a erros. Vocês já deletaram sem querer um arquivo muito importante do computador? Ou quase? E na hora que foram deletar, apareceu. Você tem certeza que ia excluir isso? isso é uma regra linda, é maravilhosa, porque acontece de você sem querer deletar um monte de coisa do desktop bagunçado e de repente apagar aquele TCC de final que você não colocou na nuvem, porque não precisa. Alguém vai hackear. Baixo esforço físico, eu coloquei o exemplo dessa alavanca, porque ela é uma alavanca facilmente utilizada por alguém que está com a mão engessada, por alguém que não tem mão, por alguém que não enxerga, por alguém que não tem força. Porque aquelas toneiras super bonitas que você gira e que ela canta para você, às vezes ela apenas assusta você. Então, assim, eu não estou falando que não deve ter, eu não estou falando não façam isso, tem que ser tudo assim, eu estou falando vamos pensar em pessoas, vamos pensar em diferenças, porque a gente consegue público, a gente consegue ter essa galera perto. O sétimo e último é tamanho e espaço para acesso e uso. Eu coloquei esse exemplo porque eu acho esse exemplo horrível. Ele é tudo que não deveria acontecer. Lembra da questão da lei que você pode, que você tem que ter o espaço acessível para o cadeirante, para tudo mais? Então, isso aqui é uma sala de cinema com acessibilidade. Olha que bacana. Tomara que esse cadeirante não tenha família, hein? Ou tomara que o namorado ou namorada ou amigo também seja cadeirante, que aí eles podem ver filme juntos. Se for três cadeirantes, pô, galera, também, né? Nem tanto. É uma situação horrível. Eu não sei se vocês viram aqui que no estádio a parte de cadeirantes é atrás. Então, assim, não tenha família. Cadeirantes, não tenha família. Funciona. A acessibilidade vai ser ótima para todo mundo. Esses são os princípios. Se você, ah, Anny, mas eu trabalho só com a questão digital. Não quero saber nada disso. Você está falando muito de cadeirante, está falando de cego, mas eu trabalho com a questão digital. Existem esses princípios. São 12 dicas que se ampliam em 78 sub-dicas do que você pode fazer. Como eu falei, não é nada obrigatório. São dicas que, assim, são novas maneiras de pensar. A gente está aqui na campus o tempo todo vendo como que as coisas vão acontecer. Isso é uma coisa que a gente já pode fazer. Porque, assim, o ideal seria tudo ser acessível. seria tudo ser universal. Não está acontecendo. O que a gente pode fazer agora? Adaptar. A gente vai criando uma política de conscientização onde as pessoas começam a observar. Então, se você hoje tem uma loja que não tem rampa, caramba, agora eu vou ter que mudar de loja porque ela não tem rampa e eu não tenho grana para pagar. Não, gente, está tudo bem. Mantenha. Mas a próxima, pensa nisso. porque aí você vai ter mais lucro. Você vai ter mais pessoas perto. E, assim, gente, eu vou falar pela minha experiência ridícula do fone de ouvido, é horrível você se sentir completamente fora do que se espera de normalidade. E a normalidade também é uma coisa muito superestimada. Vamos combinar aqui, né? Todo mundo tem os seus momentos. Então, remover barreiras gera inclusão. Isso aqui, ó, é só para mostrar como que funciona aquele outro negócio lá. Então, assim, a acessibilidade é bom para todos. Uma rampa, ela vai ser boa para um cadeirante, ela vai ser boa para um idoso, para uma pessoa com muleta, ela vai ser boa para um skatista que esteja apenas curtindo, ela vai ser boa para um ciclista e vai ser boa para uma pessoa que esteja andando com um carrinho de bebê ou carrinho de supermercado. acessibilidade é bom para todo mundo. Um leitor de mensagem que cegos utilizam, ele pode ser usado por motoboys para não ter que mexer no celular. Então, assim, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, mas para quem tem algum tipo de deficiência, ela torna as coisas possíveis. e todo mundo aqui sabe o que é ter o comum, o ordinário. Imagina se o simples sentar aqui fosse tirado só porque você tem os dois pés ou o seu pé feio. Sabe? São coisas que apenas vieram junto com o pacote. Então, a inovação depende de seres humanos e não de tecnologia. ainda tem uns slides aqui, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, porque senão não vai dar tempo. Eu posso continuar se alguém quiser falar alguma coisa? Sim. Eu tenho todos no final de referências, eu posso te mandar se você quiser depois. Ela está perguntando quais são os teóricos que eu utilizei. Eu tinha um slide com as referências todas e eu tirei porque era muita coisinha e não dá para ler. mas no final eu vou colocar um e-mail e contato. Esse slide eu vou disponibilizar para download e tal. Então, vou colocar tudo. Então, o que está acontecendo por aí? Existe um negócio que chama Sessão Azul de Cinema. Alguém aqui já ouviu falar? Já? É um cinema para autistas. Então, ai. Então, é basicamente as pessoas é um cinema onde o som não é tão alto, a luz não é tão baixa e tem espaço para as pessoas andarem tranquilamente. Anne, você está excluindo a galera. Você está falando o tempo todo de inclusão e está criando uma coisa separada. Não. A ideia da Sessão Azul é fazer com que seja, fazer com que eles se acostumem com o ambiente e assim possam depois estar em cinemas comuns com os seus amigos ou etc. Esse cara é o David Eagleman. Ele tem um TED que chama Podemos Criar Novos Sentidos para os Seres Humanos? Ele é um pesquisador que fez um projeto muito legal que é um colete todo sensorial. Não é um colete muito bonito, né? Aí ele pode trabalhar com design de produto, de moda e tal. Mas o que esse colete faz? Ele sente o som. Então, uma pessoa surda consegue sentir. Está vendo que esse cara aqui está com um tablet do lado? Ele coloca o tablet na frente da boca, fala uma palavra e essa pessoa surda sente a palavra no corpo e consegue escrever. Não é querer fazer o surdo começar a ouvir ou fazer alguma coisa. Tipo, não é um problema a deficiência. É só criar novas possibilidades. Existe tecnologia. Isso aqui é um sistema READ da Kia Motors onde é um sistema de inteligência artificial onde quando você entra no carro primeiro, você não precisa de chave porque ele reconhece pelo seu rosto. O celular já tem isso. Quando você senta ele percebe pelos batimentos cardíacos e pela sua temperatura corporal se você está doente. Se você estiver doente ele vai colocar o clima de acordo com isso. Se você tiver febril se você estiver triste também vai dar para perceber e ele vai colocar música de acordo com isso. E o plus o banco tem sensores também então além de tudo ele faz massagem. Já existe, ok? Agora vamos pensar em todas as tecnologias para incluir? Imagina pegar esse sistema incrível pegar o colete com sensores e pegar a ideia de inclusão da sessão azul de cinema e criar para pessoas autistas que tenham questões sensoriais com a pressão. Alguns autistas não conseguem simplesmente ser abraçados mas eles se acalmam quando são pressionados de alguma maneira tanto que existem vários estudos falando sobre como a natação pode ser uma coisa boa para autistas porque ele gera essa sensação. Aí imagina com essa inteligência artificial perceber se a pessoa está ficando nervosa muito tensa em algum lugar e de repente fazer esses sensores colocarem uma pressão e acalmar essa pessoa. Lembra lá na frente que eu falei lá no início que eu falei que a minha ideia é tentar tornar as coisas mais possíveis para que as pessoas consigam ficar? É tipo isso mas eu não estou fazendo isso não é uma ideia está super aberto quem quiser criar só vai. Então é isso eu sou a Anny eu vou disponibilizar essa apresentação nesse site eu sou da sala meu e-mail está aí no final também também vou estar aqui e espero que vocês tenham curtido é isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.